Certa vez a gente conversando aqui nessa mesma sala, falou que não é mágoa, mas você falou que houve uma tristeza com o esporte da forma que você estava operado, estava se recuperando, recuperando da forma que você saiu do esporte. Aí pinta uma final contra o esporte. Você pode até ser ético, mas não dá para diferenciar tudo que você está passando no Santa Cruz numa decisão contra o esporte que no fundo, no fundo você ficou chateado. É, foi no passado que aconteceu isso, sem dúvida pelo que aconteceu, fiquei muito chateado, fiquei triste, mas como eu disse, isso faz parte do passado. Hoje já penso no Santa Cruz, penso aqui nos meus companheiros, penso na torcida de Santa Cruz, penso em dar felicidade a todos que envolvem o Santa Cruz. Hoje uma final contra o esporte, a motivação vai ser grande por estar vestindo a camisa de um clube com muita tradição, um clube que quer conquistar um bicampeonato que faz muito tempo que não conquista. Mas é isso, acho que a motivação maior é por estar vestindo a camisa de Santa Cruz. Luciano, o esporte tem uma dúvida aí no lado esquerdo e talvez quem jogue não venha jogando ou não entre com tanta confiança assim, exatamente pela existência dessa dúvida técnica do treinador do outro lado. Você acha que o Santa deveria explorar mais o lado direito de ataque de vocês por esse motivo? Sim, a gente tem bons jogadores pelo lado direito nosso ali, o Diogo, o Natan agora que está entrando, sempre cai pelo outro lado, eu também. E eles estão vivendo essa inconstância pela lateral esquerda ali. Pode ser também um dos lados que a gente pode atacar, mas tem que ser o todo, não pode só pensar no lado esquerdo do esporte, porque a gente vai ter que atacar por dentro, pela lateral esquerda e direita também, não tem por onde escolher, mas com certeza é um lugar que a gente possa tirar proveito. Você começou o estadual sem ritmo, recebiu diversas críticas e depois disso entrou no ritmo literalmente, conseguiu, e hoje consegue ser o líder dentro do campo do Santa, lá do Ben, do Thiago, do Memo. Sendo campeão, bicampeonato coral, é para coroar tudo isso para você? Sim, sem dúvida. Comecei a competição bem abaixo dos outros companheiros, tanto na parte física, percentual de gordura, quando eu comecei a jogar, até na estreia houve a possibilidade de eu já começar jogando, mas eu tive essa conversa com o Zé, com o pessoal da comissão técnica, para segurar um pouco, e ainda logo quando eu estreiei não estava num momento ideal ainda, tinha jogadores na minha frente, no meu modo de ver, aqui dentro do grupo. Mas depois que eu consegui pegar um ritmo bacana, comecei a entrosar, pegar essa responsabilidade de um jogador que pode ajudar ali do meio campo à frente, as coisas começaram a andar, comecei a jogar bem, dar assistência, fazer gols. Espero contribuir agora nesses dois últimos jogos da final, jogos importantes, jogos que eu gosto, sempre quando eu tive a oportunidade de jogar a final, sempre fui bastante útil, e espero ser útil também nesse jogo. O jogador normalmente costuma dizer que pensa um pouco antes da partida, até logo pensando o que é que pode fazer, já pensando, visualizando, jogadas, essas coisas. Como é que você já está pensando assim, digamos, nos seus sonhos, nesse jogo contra o esporte, um jogo mais amarrado mesmo, como tem sido clássico, ou dá para tentar fazer um jogo mais solto, mais de Santa Cruz em cima? A gente vai tentar fazer um jogo mais solto, um jogo que a gente possa pressionar bastante a equipe do esporte, por estar jogando em casa, por a gente ter que correr atrás dessa vantagem que o esporte tem. Mas, sem dúvida, nos sonhos, sempre vem a gente fazendo gols, a gente dando assistência, fazendo um bom jogo para dar alegria à torcida, mas, sem dúvida, é descansar, é concentrar bastante, porque vai ser um jogo difícil, e jogo assim define muito nos detalhes, na tensão, mas, sem dúvida, nos sonhos, sempre a gente imagina fazendo gols. E gol no esporte, né, clube que você disse não ter boas recordações da saída, então, o que dizer a eles, aos rivais? Não, eu não tenho nada a falar para eles, eu tenho que tomar conta aqui da minha equipe, conversar com os jogadores que estão aqui, às vezes os jogadores menos experientes, a gente, por ter passado por situações como essa de final, a gente tem que sempre passar pensamento positivo, passar coisas boas, e, sem dúvida, se eu tiver oportunidade de fazer gol nessa final, vou ficar muito feliz, e eu busco ajudar o Santa Cruz a conquistar o bicampeonato, é isso, acho que não tem muito a falar, é treinar, trabalhar, concentrar, para que a gente possa estar descansado no domingo e fazer um bom jogo.